Quem nunca teve a sensação de estar sendo observado, né? Bom, pelo menos, segundo o pesquisador Rupert Sheldrake, 90% das pessoas já tiveram essa sensação de estar sendo observado, e você já teve essa sensação? Já olhou assim, alguém estava te olhando retamente, pois é, e de repente você olha pra pessoa, a pessoa olha pra ti, isso acontece? Isso é comum acontecer contigo? Bom, eu acredito que seja, mas se isso não aconteceu, por favor, me diga nos comentários, certo? Porque então você é um caso à parte. Por que isso, pessoal? Porque eu quis trazer aqui, eu estava lendo, acompanhando os comentários que vocês fazem ao longo dos vídeos do canal, e encontrei comentários, perguntas sobre a mente una, e a sensação de estarmos sendo observados. Na verdade, eu estou sendo observado por vocês agora, e tenho a sensação de estar sendo observado. É, porque segundo o Rupert Sheldrake, isto não necessariamente quer dizer que nós estamos sendo vistos com o olho a olho nu. Não, isso pode acontecer, segundo ele, através de câmeras, sistemas fechados de vídeo, a pessoa sentir a sensação de estar sendo observada. O que eu estou propondo é um outro tipo de campo, chamado de campo mórfico, que organiza os corpos dos animais e plantas, e organiza as atividades também nos cérebros e nas mentes. Rupert acredita que os campos mórficos são o que permitem os pássaros voarem em formação perfeita, o que ajuda na migração também em massa de rebanhos de animais, e ele acredita também que eles são o motivo pelo qual temos aquela sensação desagradável de que alguém nos observa. Ele tem até mesmo conduzido uma série de experimentos para tentar provar que este sentido é real. Ou você olha ou não olha, em uma sequência aleatória de testes para uma outra pessoa, e eles têm que adivinhar em qual teste estão olhando ou não sendo olhadas. O observador deve concentrar a sua mente na pessoa a qual está olhando, e quando faço isso eu costumo pensar no nome da pessoa. Digo, eu me concentro com toda a minha atenção nisso. Quando eu não estou olhando para elas, eu olho para o chão ou fecho meus olhos, e eu penso em alguma coisa completamente diferente. Brilhante. 14 estão certas e 6 erradas. Algo está acontecendo. E, embora o feito não seja tão expressivo, é consistente e se repete ao longo de grandes quantidades de testes. Rupert tem obtido o acervo de evidências que mostram que as pessoas realmente parecem saber quando estão sendo observadas. Para ele, isso confirma a ideia de que nossos corpos estão rodeados de campos mórficos. Uma extensão invisível de nossas células. O que eu estou propondo é que nossa mente funciona por campos estendidos, que se alongam para muito além de nossas cabeças, até o mundo, e nos conectam com outras pessoas e a nosso ambiente. Olha que incrível que é, porque quando foram fazer as pesquisas dessa área, perceberam que há alteração na nossa eletricidade da pele, na nossa eletricidade cutânea, alterações de eletricidade, quando nós estamos com a sensação de estarmos sendo observados, ou quando nós estamos sendo observados. Esta é a questão, porque a pessoa, quando estava sob o experimento, ela estava sendo observada. Então, ela tinha a sensação de estar sendo observada. Não tem como tu observar a pessoa e ver se ela vai ter a sensação quando está sendo observada ou não. Mas nós podemos ir para esta parte que eu queria trazer hoje, que é a mente interconectada, a mente holográfica, a mente do Uno. Que é aquilo que diz que as nossas mentes são interconectadas. Que existe um campo onde as nossas mentes comungam. Mas não é como se pensa que as mentes são totalmente ligadas e totalmente conectadas. Que nós comungamos a mesma mente. Isso é uma bênção não ser assim, porque senão nós estaríamos ouvindo o pensamento de oito bilhões de pessoas. E seria uma confusão. Às vezes acho que a gente não dá conta nem dos nossos próprios pensamentos. Imagina se fossem muitos. Então é uma bênção as mentes não serem conectadas a este nível. Mas em algum nível as mentes são sim conectadas. Tem uma conexão, elas se comunicam. E não é com palavras. E nem sequer a distância é um problema para isso. Como o caso das mães que sabem que o filho está em perigo. E tem uma intuição. Tem uma sensação. E isso acontece com o filho dela. Não com todos os filhos do mundo. Senão essa sensação nunca pararia também. Então há uma inteligência nessa mente. As mentes são conectadas de acordo com um nível emocional. De acordo com um relacionamento emocional. De acordo com um relacionamento de afinidade. As mentes se comunicam e se sintonizam mais. Mas olha que coisa interessante que eu trouxe para nós aqui hoje, pessoal. Que isso também tem a ver com um instinto, se é que pode-se assim dizer, de sobrevivência. Porque o Rupert trouxe entrevistados de guerra. Que esses soldados, muitos relataram ter se salvados por terem a sensação de estarem sendo observados. Então procurarem o alvo e darem de cara no alvo que estava fazendo ameaça para eles no momento. Então eles conseguirem se abaixar, se protegerem. E que isso era muito comum acontecer. E se a gente for pensar, se a gente for remontar ao nosso passado. A gente vai ver que nós vivíamos com um contato muito maior com a natureza. A gente não tinha essa distinção muitas vezes, acredito eu. Nossos antepassados não tinham essa distinção. Era algo muito mais conectado. Que a natureza fazia muito mais parte de nós e nós da natureza. De forma que a gente tivesse esse campo mais acessível. Que essa percepção fosse mais perceptiva para nós. E que hoje em dia ela é uma sensação de estar sendo observada. De que olha para lá, olha para nós. Hoje é muito mais provável que as crianças assistam, por exemplo, ao Animal Planet. Ao invés de ir para a natureza, para ter um contato real com o mundo silvestre. Então imagina, isso contra a experiência dos nossos ancestrais. Que vivem em contato íntimo com a natureza e as criaturas em todos os momentos. Eles tinham certeza de que a consciência era compartilhada com todas as criaturas. Grandes e pequenas. Era uma consciência real. Que não continha limitações espaciais nem temporais. A mente una da qual participavam todas as coisas vivas. Porque não é só os militares. O Rupert Sheldrick, ele entrevistou fotógrafos. Fez esse experimento com fotógrafos. E todos os fotógrafos diziam que eles estavam lá espionando com a câmera. Para fotografar os famosos. E os paparazzis estavam lá para fotografar os famosos. E eles relatam que de alguma forma era muito difícil de tirar fotos escondidas. Porque a pessoa podia estar a 800 metros de distância, como tem um dos relatos. E parece que o famoso botava o olho exatamente reto para a câmera. E acabavam se percebendo. Então, a gente tem, sem dúvida, uma conexão. Uma mente interconectada em um nível. Que é o nível holográfico. Que eu vou falar logo mais. Então, isso se expande, vai para a natureza. Por exemplo, para a observação dos pássaros. Tu pode ver um pássaro na tua janela. E tu prepara o binóculo para olhar. Ou tu prepara uma câmera para filmar. Ou o celular para filmar. E é muito difícil. Quando tu faz isso, eles voam, eles saem. E, às vezes, se tu tivesse ido olhar apenas sem intuito de filmar. Seria mais fácil, talvez. Que o cachorro, por exemplo, vai até para o nível do animal. Que os cachorros sabem quando o dono vai chegar em casa. Na hora que o dono sai do trabalho. E se o dono não vem por alguma ocasião. Ele não vai para a porta. Esperar à toa. Caso o dono não tenha vindo do trabalho. Não tenha saído do trabalho. Tenha sido atrasado. Mas, se não, se está aí vindo para casa. Se veio mais cedo. Parece que o cachorro já sabe. E tem essa interconexão. Além do alcance. Tem histórias de cachorros que atravessaram o país. Caminhando. E voltaram para a casa do dono. Enfim. Por que eu digo da mente ser um holograma? Porque o universo é holograma. E já nos tem o conhecimento. De que o universo ele é mental. Então, é muito provável. Não. É certo. Para mim é certo. Que a mente expressa essa mesma propriedade do universo. Na verdade, o universo expressa essa mesma propriedade da mente. Uma vez que o universo é mental. Então, da mesma forma como nós vemos no universo fractais. Da mesma forma como nós vemos no universo o holograma. Porque já é mostrado através da ciência. Que o universo é holográfico. Por quê? Porque cada parte contém o todo. Cada parte contém a informação de todo o universo. A informação de todas as outras partículas do universo. Por exemplo, de como o universo se reconstruir inteiro. O universo está dentro de cada um dos pontos. Esta informação, esta energia. Como já foi resultado de uma palestra que eu vou deixar aqui. A grande conexão. Onde eu explico muito bem isso. Tal como no curso expansivo. Certo? Cada parte contém o todo. E a informação do todo. E isso é uma propriedade. É uma expressão da mente. Então, a mente é assim. Cada mente contém o todo. E a expressão do todo. Certo? Então, quando a gente pensa. Agora eu vou falar da minha experiência e dos meus estudos. Quanto a mentes conectadas. Quanto a mente conectada. Quanto a conexão de mentes. Quanto a mente una. Que toda a mente tem toda a informação. O universo é o reflexo disto. Hermes Trismegisto diz que o universo é mental. Então, quando nós falamos de mente. Nós precisamos compreender. Que a mente está sim conectada a todas as outras. Mas, diferente do que a gente pensa. Pessoal, a gente pensa que a conexão. Está para o lado de fora. A conexão está. Poderia se dizer que para o lado de dentro. Mas, talvez, o mais preciso é. Que não é nenhum dos lados. Que as mentes são conectadas. Ela independe, como a gente vê. Da distância e do tempo. Mas, as mentes estão conectadas por um campo. Que pode se dizer que contrai. Que é para o interior. Então, quando a gente vai fazer alguma. Comunicação telepática. Comunicação mental. Não é necessário que seja enviado um sinal. Que esse sinal viaje para o universo. É pelo caminho de dentro. Certo? A mente da pessoa é a mente da pessoa. E tem uma parte dessa. Ela representa uma parte da mente do todo. Que é acessível apenas para ela. Mas, ela também tem acesso a essa mente que é comum a todos. E que é a maior parte. O nosso subconsciente é a maior parte da nossa consciência. Da nossa mente. Então, a mente única é infinitamente grande. Tal como a mente de todos juntos. Mas, nós temos uma pequena parcela dessa mente do todo. Ou seja, nós representamos uma porcentagem de consciência dessa grande mente. A qual nós utilizamos essa grande mente. Mas, em uma área que é privada a nós. Graças a Deus pelos motivos que a gente falou no início. Mas, também. Porque nós também temos o direito à privacidade dos pensamentos. Digamos assim. Pelo menos, é dessa forma que é compreendida pelo plano espiritual da luz. Então, esta mente. Que nós temos um pedacinho ali. Uma fraçãozinha ali. Ela tem a conexão com o todo. Através de dentro. O campo da mente está em todos os lugares. Volta aquela analogia do rádio. E o interlocutor. Onde está o interlocutor do rádio? Ele não está dentro do rádio. Ele está em todos os lugares. Certo? Mas, através de uma conexão para o lado de dentro. Pois, é assim que funciona o universo. Não se diz que é para mudar dentro. Que o lado de fora muda. E é assim que é. Então, esta é a minha visão holográfica da mente. E da interconexão entre as mentes. Eu, você, eu e todas as pessoas. Temos uma ponte. Temos algo em comum. Nós temos uma mente una em comum. E é por isso que eu acho que é assim que a gente constrói a informação no universo. É por isso que a nossa experiência serve para transformar o universo em um universo mais consciente. Um universo mais autoconsciente. Para expandir a consciência do todo é para o que nós servimos. Todas as experiências que nós colhemos através da nossa perspectiva. do nosso exclusivo ponto de vista de todas as coisas. Porque ninguém tem a mesma perspectiva do que nós sobre nada. Hoje em dia no mundo a gente tenta, puxa, ter as mesmas visões sobre as coisas, ter as mesmas ideias, ter os mesmos pontos de vista. É impossível ter o mesmo. Cada ser é único e cada um vai ter a sua própria e única perspectiva. Porque cada um observa o universo do seu ponto único. Ou seja, apenas você recebeu aquele conjunto de informações que você tem. Então, de que outra forma a grande consciência poderia experimentar e se expandir e crescer se ela não pudesse se observar através de múltiplos ângulos, da maior quantidade de ângulos perspectivas possível para interagir e crescer entre ela mesma, interagir com ela mesma, amadurecer e tornar autoconsciente dela mesma. Porque isso é consciência. Consciência é feedback, é retroalimentação. É isso que é consciência. É a partir de uma ação, ver e perceber a reação e com isso criar uma nova ação. Uma ação mais evoluída, uma ação mais conscienciosa, uma ação de mais presença. Cria-se então um novo movimento. Esse movimento repercute, dá um resultado. E com isso nós aprimoramos o nosso próximo movimento. Isso se chama expansão de consciência. Isso é evolução de consciência. Então eu acredito que todos nós aqui na Terra, através da expansão da nossa consciência, expandimos a consciência do todo. E por isso que eu digo que isso, no fundo, pessoal, é a tal da mônada. A mônada representa a consciência de toda uma humanidade. É esta mente una de toda a humanidade. Quando aqui encarnados, quando com seres, que essa grande consciência, esse corpo mental, ele vai se fragmentando para encarnar primeiramente num corpo astral. Encarnar não, né? Entrar em um veículo astral para experimentar uma dimensão polarizada. polarizada, ou seja, onde ali podemos nos fragmentar, porque polarizar é dividir, é fragmentar. E é por isso que todo mundo material temos polaridades, homem, mulher, enfim, tudo que é neutro, branco, escuro, claro, frio, quente. É necessário para essa nossa dimensão, um mundo polar dualizado, para que a consciência consiga se dividir, fragmentar. E então nós experimentarmos uma fração como individualidade, que é o que nós todos somos. Mas ainda é uma fração pequena de nós, porque o todo nos representa muito melhor, né? Em maior quantidade, porque um não vive sem o todo, o todo não vive sem o um, todos somos completamente interdependentes em tudo, né? Mas todos colhemos, então, essa nossa única e singular perspectiva para alimentar a fonte. E a fonte se tornar mais conscienciosa. Então, para mim, não é mistério nenhum que a gente comungue as mentes e que esse campo se comunique. E você perceba que a gente extrapolou bastante o assunto de olhar, do simples olhar que um para o outro gera. Mas é para mostrar como este campo de interconexão existe. O Rupert Sheldrake diz que essa capacidade de detectar o olho remoto de uma pessoa distante é uma expressão de um sétimo sentido. E sugere que esse sétimo sentido também inclui a telepatia e as premonições. Mas por que sétimo, né? E ele diz que é porque essas capacidades se inserem em uma categoria diferente dos cinco sentidos normais, né? Porque assim são chamados sextos sentidos, com a capacidade que os animais têm de detectar estímulos elétricos, magnéticos e térmicos. Então, este seria o sétimo sentido. Então, essa sensação de a gente estar sendo observado e estar realmente sendo observado deste contato com o olho é uma aproximação energética que nós estamos tendo, certo? Quando isso acontece, quando olha para nós, está nos olhando, invariavelmente isso é uma aproximação energética. Isso mostra e prova também essa conexão entre as consciências, a conexão da consciência. Bom, pessoal, eu estava aqui e eu estava refletindo sobre isso. Eu disse que eu preciso compartilhar essa visão com eles. Peço desculpas se não deu para ficar muito bem encaixado, porque ainda é uma ideia que eu estou trazendo e pode, de repente, para muitas pessoas pode ser vago. Mas se você ficou até aqui, provavelmente você aprendeu algo com isso. Eu espero e agradeço a sua presença e a sua companhia. Nós nos vemos nos próximos, pessoal. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!